O que acontece é que ele fica a dormir, eu toco-lhe o cavara na barriga, ao pé da barriga. Isso, isso, agora pronto, agora já chega, agora deixa ir, mas deixa ir para a frente. Ok, 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 exato. Está com um bom feeling ali. Isso, 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 bem, bem, ok. Depois pode trabalhar sobre as duas pistas, se quiser, que é para eu ir arrumado, ou... Pois, resistir à tentação de andar muito depressa, não é? É, esperar que a única espera... Sempre o curtinho e rápido, curtinho e rápido. Isso, isso, bem, 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 bem. Isso, se eu deixar baixar na espada adentro e bora, 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 trote, 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 solta as rédeas, isso, solta as rédeas, isso. Quando ele está a espada adentro, solte o empurro, é pelo se equilibrar sozinho, isso, isso, ok, ok, bem. Bem, 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 menos freio, menos freio, pouca mão, pouca mão, bem, exato. Bem. Olha, ele já conseguiu andar um bocadinho mais a se desmanchar, bem? Bem, 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 é isso mesmo, bem. Agora solte, 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 solte e empurro, empurro, empurro. E aí solte o cavalo, solte o cavalo um bocadinho, isso. Quando eu digo solte, não é abandonar tudo, mas é deixá-lo passar, deixá-lo... Continuar a estabilizar a atitude, mas a deixar que ele evolua, ou seja, quando você está com o ladear e está definido para onde é que vai e tem a certeza que já vai nessa direção, tenta evoluir a qualidade do trote e tenta empurrar um bocadinho, ver se ele progrede um bocadinho. Mas só quando estiver instalado no ladear, até para aqui não está, portanto, aqui a espada adentro, agora aqui em trote, trote, trote para ver, menos espalha, menos espalha, menos espalha, isso, menos espalha que é para ele estar mais direto, isso. E brilhão, senão fica muito comprido, exatamente. Brilhão, isso Raquel, isso, toca a vara outra vez, tac, tac, lá, ok, ok, agora sem ser demais, isso, toca a vara, good, good, solte, 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 deixa-o ir, isso, 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 mete-lhe as pernas, menos espalha, ok, agora toca a vara da barriga, uma vez, toca a vara da barriga, outra vez, tac, tac, good, good, agora, agora, bem, oh, não deixe esticar, aí foi um bocadinho demais, é isso mesmo. Mas é, bom experimentar, foi. É bem, é bem, agora olha para onde vai, perna esquerda, perna esquerda, e vara do lado esquerdo, vara, vara do lado esquerdo, porque é para não deixar ele andar tanto de lado, não, 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 tem que andar mais para a frente, repara, passo, este picadinho tem 60 a 20, você saiu de F, acabou em E, isto é um ladeado de grande prémio, é ótimo, mas é mais para a frente, e é noutra orientação, mas não consegue, mas não está direito, está a ver, faça o ladear, faça o ladear de A para E, ou para, ou para entre E e S, está a ver, pode vir para aqui, pronto, se vir para aqui não é grave, a tentar é controlar, controlar que a perna dentro, vai, não o deixa descair para a parede, não é? Da linha do meio, preparem a encurvação devagarinho, se eu deixar baixar, mais, perna esquerda, perna esquerda, não ando para o lado, perna esquerda, ok, agora ando a direita, a direita, a direita, para aqui, para a direita, viu que a cabeça do cabal é assim, ok, portanto, corrigir um bocadinho com a espada adentro, pode, ele já está a passar o peso para o lado esquerdo, quando ele começa a ficar entesourado, espada adentro, menos freio, isso, agora, primeira atitude, ou, dois, ok, ok, boa reação, good, good, bem, 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 isso, bem, não é preciso mais trote que isso, bem, isso, não é preciso muito mais trote que isso, dê-lhe tempo para que os pés entrem, calma, ok, aqui decidiu ir para um lado, depois para o outro, ok, aqui está a garupa a mais, atenção, aqui está a garupa a mais, é até mais a controlar que a perna esquerda, um bocadinho, lá para a frente, pronto, não é preciso, não tanto, não tanto, outra vez, faça lá uma diagonal, uma diagonal a direita, diagonal a direita, só, só a diagonal a direita, agora olho para a espada, a espada está a ir a direita, agora ponho a garupa sem deixar sair a espada dessa linha, ponho a garupa, mas continuo a andar para a frente com a espada, isso, ok, 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 isso, isso, outra vez, é isso, tento lá, tento lá fazer uma ou duas linhas a direita e conseguir pôr o mais paralelo possível, mas sempre a preservar a linha da espada na linha, a cabeça e o pescoço continuam a olhar para a linha, a direita, direita, e agora ponho a garupa, como se fosse ladear, ladear, garupa para a direita, garupa para a direita, isso é a esquerda, isso, agora continuo a trutar, continuo a trutar com a espada, vai, e a garupa para a direita, continuo a trutar, vai, muito bem, ok, 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 melhor, é isto mesmo, tentar encontrar o ponto onde você consegue ir metendo a garupa, mas preserva a linha da espada, que isso é que é difícil, outra vez, vá à direita, primeiro é direito, primeiro é direito, agora mete a garupa, olhe para a espada, olha para as espadas na linha, bem, agora diagonal, agora diagonal, diagonal normal, agora ladear, bem, ok, mas está a pôr garupa a mais, e já estava ao fim a pôr garupa a mais, mas é bem, aqui, outra vez, primeiro diagonal a direito, quando está a direito, pede o ladear, mas mantém a mesma linha, agora ladear, agora direito, outro, agora ladear, e agora direito, muito bem, é exatamente, é este controle que você tem que ter, perceber que comanda na garupa, como quer, sem manter o movimento para a frente, então aqui, porquê? Porque se eu tiver as espadas sempre a ir no mesmo sítio, e eu estiver a controlar as espadas, eu posso pôr a perna de fora, o que eu quiser, porque ele nunca passa com a garupa para a frente, porquê? Porque eu estou a empurrar as espadas sempre para a frente, está a ver? Estou sempre a deixar evoluir para a frente, portanto, a única coisa que pode acontecer é, eu estou a sentir que a espada está aqui, quando ponho a garupa, posso sentir que a letra, ou o ponto de referência que eu quero, tenha fugido, ou para a direita ou para a esquerda, portanto, se ele tiver, se eu vou a direita aqui, e quando peço garupa, o meu ponto de referência vai para a direita, é sinal que as minhas espadas estão a fugir para a esquerda, então eu tenho que usar a perna esquerda e dizer ao cabalo, não, 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 vais para ali, mas se eu puser a perna, a perna de fora, quando estou na diagonal, e a letra começar-me a ir para a esquerda, é sinal que a garupa passou-me à frente, então eu tenho que dizer às espadas, não, 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 vamos outra vez para a letra, portanto, se você estiver com a referência na letra e as rédeas na letra, você vai conseguir pôr, garupa, vou a direito, ok, e depois até posso ir para aqui, depois posso ir para onde eu quiser, pôr a garupa para um lado ou para o outro, mas eu tenho que saber controlar a espada, não é? Pois é, não é, Miguel? Este exercício é mais positivo ainda do que o ladear e a espada adentro, porque ele precisa, ele é um bocadinho... É, o gajo tem a garupa muito, isso, agora tenta ir para o ladear, mantendo a letra de gravação, agora direito, a espada é a mesma, trote, 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 a linha é para a frente, isso, agora ladear, a linha é para a frente, é só a perna um bocadinho, bem, bem, mas não, isso, deixa ir, deixa ir, deixa ir as pábulas, isso, não é para o lado, não é para o lado, a sua bacia vai quase a trotar como se fosse a direita, a sua bacia, o feeling é ir a direita, porque agora ainda não estamos num ladeado grande prémio, estamos num ladeado São Jorge, trote a direita com a bacia, agora peça à garupa mantendo a bacia direita, bem, não, mas não o trave, não o trave, está a ver, você está preocupado em pôr a garupa e não está preocupado em manter as pábulas, para a frente, para a frente, trote, e agora ponha a garupa mantendo o trote para a frente, bem, 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 exato, isso é que é difícil. Está a ver, assim é mais simples, mas é melhor para o cavalo, é que para si tem que ser um ladear que você não se apercebe que vai a ladear, para si tem que ir a direito, a sua bacia é a direito, e agora mete a garupa, mas continua a direita, bem, continua a direita, para pé, para pé, perna esquerda, perna esquerda, isso, e agora em ladear, perna esquerda, perna esquerda, ah, ok, aqui foi muito, outra vez, outra vez para R. A dificuldade é pôr para a frente, pois, tem que o empurrar para a frente, isso, sente-se nas pernas dele, agora olhe para mim, olhe para mim, trote para mim primeiro, trote para mim primeiro, a direito, a direito, agora garupa, garupa, está a ver a sua perna direita a deixá-lo fugir para ali, a sua perna direita devia estar a aguentá-la aqui, quando eu peço o ladear para aqui, esta perna tem que travar a espada, quando eu, eu venho a direito, certo, venho assim, quando eu peço o ladear aqui, eu tenho que, esta perna, tenho que dizer ao cavalo, mantém-te nesta linha, a espada, esta perna manda nas espadas, diz a espada para continuar aqui, e a perna de fora pede ao cavalo para entrar com a garupa, mas esta perna obriga o cavalo a ir, na mesma linha. Dito de outra maneira, é, muito ou pouca energia que vem das pernas do cavalo, tem que sair pela boca do cavalo, tem que sair pela direção da boca, e não para o meio aqui do corpo, portanto, eu tenho que ter o corredor, para, mesmo que seja o ladear, continuar a ser para o meio da boca. E como andar a direita? Não é para a esquerda, não é para a direita, é para o meio, embora ele vá andar de lado. Então, repara, repara, isto é a linha, ok? Anterior esquerdo, posterior esquerdo, anterior esquerdo, e aqui, anterior direito, posterior direito, ok? Aqui vou a direita para si, certo? Aqui vou a direita para si. O que é que é um ladear? É obrigar o cavalo a vir a trabalhar numa linha paralela à linha das pavas, Portanto, eu vou pedir isto, aqui ficam as pavas, ok? E aqui ficam as pernas, e aqui está o dorso, ok? E eu estou aqui, eu quando vou a direita, vou assim, quando vou pedir o ladear, não é? Eu vou pedir o ladear, mas aqui eu tenho que, o cavalo vai assim, a direita para ali, e quando quer ladear, ele vai pôr a garupa aqui, e vai andar assim, mas a espada continua exatamente direita, e aqui volta direito, e aqui vem para o ladear, está a ver? Mas eu vou sempre, vou sempre para ali, e o que você está a fazer é que quando toca o cavalo para fazer isto, deixa-o vir para aqui. Porque o pé de dentro está chegando lá para frente. Portanto, a espada deixa de ir para a frente. E o que eu quero é que o cavalo sofre, perceba que é isto, e isto, e isto, e isto, mas não isto, ok? Vá a direita, a direita pela parede, e na parede... Não faça o traver. Não faça o traver. Não faça o traver. Para perceber isso, um pequeno traver. Faz o traver, é... Hã? Traver é mais... Pois é imaginário. Nesta fase, nesta fase. Sim, sim, mas portanto, agora aqui, vá à frente, para a frente, para a frente... Mais trote, mais trote. Não, primeiro direito, primeiro direito. Não, 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 não quer que você entre. Isto, o que quer é que você sinta o cavalo direito. Direito, direito, não está direito. Agora, traver. Olha, perna esquerda, olha o cavalo a fugir para dentro. Isto, perna esquerda. Good. E agora à direita. Continua, agora à direita. Isto, outra vez. Agora na parede. Isto, vai. Na parede, vai imaginar que o picadeiro... Raquel, vai imaginar que o picadeiro aqui tem uma parede para ali. E portanto, faça agora a cabeça ao muro. Cabeça ao muro. Perna esquerda, perna esquerda. Good. Bora, trote, trote. Para si é trote a direita. Tem que sentir o trote a direita. Bora. Tem que sentir o trote a direita. Bora. 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 Bem, tem que sentir o trote a direita. Bem. Exato. Outra vez. Para si é trote a direita. Olha, está a ver o feeling que está a ter aqui? É o feeling que tem que ter no traver. Bora. Em curva e feeling no traver. A bacia é igual. É só a perna de fora. Só a perna de fora. Bem, bacia é igual. Perna de fora. Isso. Isso. Bacia é igual. Perna de fora. Não é? Isso. Bem. 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 Agora imagine que Fxh está aqui em uma parede. E é a mesma coisa. Bora, bora. Não, não, não. Fxh. Agora entra direita na diagonal. Direita na diagonal. Direita. Bacia para a frente. Bacia para a frente. Para a frente. E agora, pense na bacia para a frente, outra a vera. Bora. Imagina a parede. Perna esquerda. Lá. Perna esquerda. Perna esquerda. Ora, olei de ar. Pronto. Ora, olei de ar. Este já é positivo. Já é bem canalizado. Muito bem. Não tem nada a ver agora, olei de ar. Ok? Agora para a direita. Outra vez. Direito na parede. Agora a bacia é igual. E agora a garupa. Bem, a bacia é igual. Roda os ombros. Para a direita. Roda o seu ombro direito. Para trás. Bem, bem. Empurre. Perna direita. Perna direita. Tem que sentir a bacia à direita. Bem. Agora diagonal. Está a apanhar-lhe o sítio. Ok. Agora diagonal. Olhe para mim. Diagonal primeiro direito. 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 Trote. Direito. Para a frente. A bacia é para a frente. Para a frente. Para a frente. Agora a ladear. Que a bacia é aí. Bora. Perna dentro. Perna direita. Good. E a garupa. E a garupa. E a garupa. Isso. A perna direita e a garupa. Tem que olhar para a letra. Tem que olhar para a letra. Você quando chega perto. Vamos lá ver uma coisa. Quando você chega perto da parede. A percepção do ladeado. Longe da parede. Lá longe. Não encontra a retitude certa. Porquê? Porque não está com a cabeça. Não está com o seu olhar. No ponto de referência. Está com o seu olhar. Noutro sítio qualquer. Os olhos. Olham para a cabeça do cavalo. Uma fração de segundo. Mas eu. Eu tenho que olhar. É para que trajetória. É que estou a fazer. Para onde quero ir. Para onde quero ir. Porque o fato de você estar a olhar para onde quero ir. Está a pôr o cavalo no sítio certo. Good. Calma. Good. Bem. Bem. Agora olhe para aqui. Para a frente. Direito. Empurro para a frente. Agora ladear. Perna esquerda. Aquele aqui. Não quer pôr a garupa. Portanto é perna esquerda. Perna esquerda para ele fugir à perna. Isso. E agora a perna direita para aqui. Isso. Seguro. Ora. E agora. Isso. Mas é mais. Ok. Passo. Você quando toca com a perna. Você quando toca com a perna esquerda. O cavalo não está a fugir à perna. Esquerda. Você está olhando à perna e ele não está a fazer nada. Mais determinada a perna. Tocar até ele fugir mesmo à perna. Quando você toca com a perna. Tem que sentir que ele se desvia à perna. Não só tocar por tocar. Agarrar ali um bocadinho. Tem que agarrar um bocadinho. Tem que agarrar um bocadinho. Que é para ele posicionar. Que é para ele posicionar. Tem que vir que as rédeas. Tem que vir que a rédea é um bocadinho. Um bocadinho para aqui. E você tem que ter aí a perna que diz. Chega para lá. Se ele com o fude. A rédea tem que dizer. Não. Eu não estou a dizer para andares mais. Estou a dizer para pôr-os ali. Até a comunicação ali das ajudas. Outra vez para a direita. O ladeares para a direita. Não. Não costuma ser assim. Ele costuma ser assim. O você é que não faz ladeares na direção. No sítio onde quer ir. Faz uns ladeares lindos. Faz uns ladeares lindos. Faz uns ladeares lindos. Faz uns ladeares lindos para o lado que ele quiser ir. Agora ir para onde a gente quer é que é diferente. Aqui para o M. Para a última letra. É que estes ladeares são muito mais difíceis. Pois são. Mas este cavalo é que é importante. Que é para ele perder. O cavalo tem momentos lindos. Já está a ganhar aqui o sítio. O M. A direita. Venha a direita. Agora ladear. Aqui. Mantenha aqui a espada e agora ladear. Bora. Trave. Faz reis para ali. Para ali. Sim, mas não está a ladear. Não está a ladear. Ora. Porquê que aqui já está? E aqui a perna direita. Ora. Aqui ao fim. Você já estava a ladear. Portanto, o que se passa aqui é. Você acha que está a ladear e não está. Quando está a direito, está bem que a sensação é como ir a direito. Mas tem que sentir que a garupa se desviou. Ok? Vá pela parede. Vá pela parede aqui. E faça uma cabeça ao muro outra vez. Direito. Good. Agora a cabeça ao muro. Toca a perna esquerda. E meia paragem. Ora. Vá. Não. Com a rédea direita a manter a encurvação. A rédea direita não manteve a encurvação. Aí está com a cara na esquerda. Isso é a esquerda. Cara na direita. Cara na direita. Cara na direita. Em curva. Ora. Agora trote. 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 Avança a mão. Isso. Na parede. Na parede. Na parede. Na parede. Na parede. Agora cabeça ao muro. Isso é a espada lá dentro. Agora cabeça ao muro. Través. Sim, mas a cara é na direita. Está a ver? A cara é para a direita. É na cabeça ao muro. E garupa para a esquerda. O gajo não quer pôr a encurvação já para a direita. Já se está a baldar. Ok. Põe a vara do lado direito. Cabeça ao muro. Raquel. Cabeça ao muro. Cara na direita. Cara na direita. Na direita. Usa a rédea direita. E perna esquerda. Usa a rédea direita. Não. Agora a rédea direita. Eita. Continua. Solta a esquerda. Solta a esquerda. E a rédea direita. Aí vai. Isso. Solta a esquerda. Isso. Tac, tac. Não. Bora. Bora. Bem. Melhor. Agora tente lá fazer. Outra vez a diagonal. Se você consegue na parede. Tem que conseguir imaginar que aqui está uma parede. Aqui está uma parede. Agora a cabeça ao muro. Bora. A ajuda da cabeça ao muro. Como é que foi? Como é que fez? Aí está. Aí está. Ora. Mantenha. Bem. A parede está aqui. Ora. A parede está aqui. Bora. Bora para cá. A sua perna direita. Para cá. Para a perna direita. Bora. Vai. Está. Exato. Exato. Está a perceber? Você tem que olhar para o chão e fazer uma linha imaginária e imaginar que é o muro. O picadeiro está aqui com uma parede. Cabeça ao muro aqui. Cabeça ao muro aí. Cabeça ao muro. Ora. Então você vai estar a perna esquerda. Perna esquerda e em curva. Carrega a esquerda. Não carrega a direita. Solta a direita. Isso. Menos ângulo. Menos ângulo. Bem. Natural. Deixa eu ir. Ora. Agora diagonal. Agora tem uma parede aqui. Aqui tem uma parede. Aqui tem uma parede. Bora lá. Para a frente. As páduas. Agora cabeça ao muro. Olha a parede. Olha a parede. Ora. Bem. Olha a parede. Isso. Estabilize a mão. Deixa ir para ali. Deixa ir para ali as páduas. Menos garupa. Menos garupa. Isso. Menos garupa. Ok. Ao fim foi garupa a mais. Um bocadinho de passo e deixou respirar. Ok. Eu sei que isto pode-lhe parecer estranho. Mas este é que é o ladear que você tem que apanhar. Tem que fazer. O ladear que você está à procura é bom. Mas ele é que depois desmancha-se todo. Ele ainda não tem tonos. Não tem pulsão no corpo. E rigidez boa. Para poder fazer um ladear a andar tão de lado. Tão de lado. Aquele que depois não. Porque depois baixa-lhe as costas e não tem nada. Assim de lado. Você assim de lado. Nunca vai ter trote. Não vai ter aquele trote. Elástico. Porque ele não se empurra. Este lá à frente. Traverso e coisas. É que está a pôr o cavalo inteiro. Está a pôr o cavalo. Está a pôr o cavalo de maneira que ele se empurra. Pronto. A fazer força. Exatamente. E chegar aí. E é mais. Você tem que conseguir dizer assim. Ok. Eu consigo fazer um ladear. daqui para a F. E faço da linha do meio para a F. E consigo controlar um ladear em que ele vai. Depois faço daqui para a P. E ele já faz. O grau de incorporação. E a linha é igual. E depois faço para P. E depois vou fazer daqui para B. E ele vai fazer. Que é como. Que é um São Jorge. Daqui para B. De aqui para B. É São Jorge. Então aí já é. A evoluir para a frente. Já com um cruzamento aí para a frente. E depois faço o ladear de grande prémio. Que é na intermediária A. Por exemplo. Que é as primeiras. Em que o ângulo é aos 5 metros PR. Portanto. Quando chego aqui. A excel do galopo. Quando chego aqui. Já tenho que ter. A excel do galopo. Ensino. Não é? A excel do galopo. Não. E a trote. A trote faz os 3. Faz 5 metros a trote para aqui. Até a linha 3 quartos. Depois até a linha 10. Até a linha 3. Até a linha 4. São só a 5 metros. O que acontece é que aqui. Aqui já tem que ter reunião. O grau de reunião. Está a ver? O grau de. Aí já é aqui. Aí já é isto. Mas isso é o fim. Isso é concetante. Você pode andar de lado. Sem ter reunião. E os nossos cavalos estão. É fácil demais. Isso é fácil. Mas não é bom. Está a ver? O andar de lado está. Não sei por onde. Não trote é grande. O andar de lado. E tem a ver com encurvação. E tem a ver com reunião. Se ele está reunido. Pode realmente cruzar. Mas esta lição de Ladiarge. É muito importante. Para você perceber isto. É. Porque isto vai sentá-lo. Não. Arma o corpo. Começa-se a sentar. Começa-se a funcionar. Pronto. Aqui outra coisa que nós temos. Aqui um bocadinho mais de dificuldade. Com este cavalo é o galope. E efetivamente o galope é que a gente tem que criar. O gajo galope há quatro tempos. Muitas vezes. E ela quando consegue criar a energia. Até o põe a galope ao banho. O gajo até depois galope a banho quando se senta. Mas acho que agora já está um bocado cansado. É a energia mais do que tudo. Vamos ao galope. Pode mostrar um bocadinho o galope ao Miguel. Mas o galope é pronto. É um bocadinho mais. É a energia na passada. É. Deve ser um bocadinho. O trote também é assim. Mas está muito melhor. Também não é mau. É a energia na passada. É. É a vibração na passada. É. Um bocadinho. Mas não tem nada a ver. O cavalo era... O cavalo era... Mas aquelas reações que ele mostrou ali. Para o Piaf e que vocês já lhe mexeram. Deve ser uma boa... Não, não, não. É uma boa ginástica, não é? O Pedro já lhe deu ali um... É uma boa ginástica. O gajo era meio comprido. Toma lá. Ah, foi você. Toma lá. Mas imagino que o Pedro deve-me ter dado umas mocadas. Aí ele também deixou ganhar uns louros e tal. Ele não está a perceber. Não, eu estava a dizer que tu é que tinhas dado aqui uns toques, mas há deixo não. Não, não. Não, não. Estamos a falar. Vamos ver o galopo. Mostra lá o galopo um bocadinho. Aquilo que a gente fez, meteu-lo mesmo a galopar. Isso. Não se preocupem em fechá-lo. É galopar. Tá, 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 tá. Ah. Quando tu começas a travar é que é o pior. Tá a precisar ainda de jump. Good. E depois o... Depois o... Mas quando é o, ativo. Bem. 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 Agora muito bem. Easy. Ok. É tentar isto. Tentar ver até onde é que consegue. Mais ou menos reduzir sem perder esta qualidade. É. E a incidência da perna. Mudar de mão a incidência da perna. Fazer assim umas coisas. Não obriga a agilizar. É isso. Obrigá-lo a ir para o lado. Bem. Toca a vara. Good. Good. Depois eu obrigá-lo a ir um bocadinho para o lado. Incidência da perna. Se conseguir. Vamos atrás. E agora direito. E agora direito. Isso. E depois outra vez um bocadinho. Dois, três passos. Isso. E outra vez direito. Isso. Não é preciso ter muito tempo. É bom. Isto é muito. Não é preciso muito tempo. Só um bocadinho de controle. É acelerar-lhe o lado de fora. E agora direito. É para você sentir que quando vai para o lado ele ganha mais qualidade de galopo. Oita. Ele já está a pensar à frente. Ok. Mas não deixe. Não deixe. Ok. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Antes das passarem as mãos a gente tem que fazer galopo de qualidade. Não. Mas o que está a fazer é. Ativa-lhe o lado direito. Em direito. Ativa-lhe o lado esquerdo. Ativa-lhe o lado direito. Vão de lado cada vez. No fundo da assistência da perna é ativar o lado direito. Pronto. Depois endireitar. Perno esquerdo. Depois ativa o lado de fora. Depois outra vez. Endireitar. Isso. Isso. Outra vez. Tac-tac. Tac-tac. Capara. Good. Agora direito. Isso. O gajo já está a... Já nem dá a não mexer isto. Já começas a ficar rápido. Pois, perfeito. Passar de mão ao invés de se carregar, não é? Pois. Bem. Bem. Bem aqui. Bem. Exato. 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 Vamos ao galopo médio. Venha para o galopo médio. Ataque-o para a frente. Isso. Agora direito. Agora direito. E agora ataque-o para a frente. Ataque-o para a frente. Já, já. Mais. Tac-tac. Fazer uma volta aí entre uma coisa e outra. Sim. Faço um círculo. Faço assistência à perna. Depois faço uma volta. Depois volto a fazer a linha direito. Depois assistência à perna. Desarmá-lo um bocadinho por exercício. Isso. Toca-bar uma vez. Tac-tac. Bem. Sem que quando vai para a frente... Ela é uma linda. Sem que quando vai para a frente o deixas esticar muito. Toc-tac. Toc-tac. Tac-tac. Ok. Agora direito. Agora direito. A direita. Mais direito. Mais direito. Mais direito. Isso. Não. Agora ponho ao direito. Direito. Pois, está a ver? Porque ele agora, quando o ponho direito, ele quer passar de mão. Mas talvez não parara. Você depois tem que se meter um bocadinho com ele, porque ele já está a ganhar. Ele também está aí cansado, sabes? Essa manha. E devia ter ido para a esquerda, que ele foi para a direita. Não, não faça ladear muito ladear. É só um bocadinho de nada de cedência à perna, para ver se conseguimos influenciar a perna direita. Pronto. Já chega. Já chega. Já chega. Depois a direita. Isso. É só dois, três passos só para ele mobilizar um bocadinho. Está a ver? Não é preciso... É isso. Não é preciso fazer um ladear ou uma cedência à perna. Pronto. Agora já há direito. Direito. Para a frente. Faz a mão. Avança a mão. Mais direito no pescoço. Não. Primeiro direito. Ou direito... Primeiro tem que o ter direito. E depois é que o manda para o lado. E depois direito outra vez bem. E quando ele tiver direito, volta outra vez para o lado. Só um bocadinho. Agora para o lado. Agora direito. Pronto. Direito. Agora para o lado. Agora direito. Bem. Melhor. Mais ordenado. Estás a ver? Os ferros põem-se à direita. Não é, Fanec? Hã? Bem. Outra vez. Isso. Um bocadinho para o lado. Os ferros põem-se à direita. Por isso é que ele para a direita anda bem. Pronto. Agora para a frente. Ora. Para a frente. Agora outra vez. Para o lado. Que a perna. Não com as rédeas. Ora. Vês? Como está a postinha aqui à direita. Ok. Sim. Este trabalho. Este trabalho. É só para... Quando você... Em vez de estar a acrescentá-lo através... Pois só. Agar de frente para trás. Está a obrigá-lo a pôr a perna, não é? Porque ao desviá-lo para a direita, ele é obrigado a entrar com a perna. Um bocadinho. Está a criar a reação depois de ter a direita, não é? Mas agora tem que o ajudar a desarmá-lo um bocadinho, a reação à perna acelerá-lo e um lado de cada vez e não sei o quê. Pronto. Agora a galope. Para que possa fazer a direita. E pense em desviá-lo não com as rédeas. Porque se desvia com as rédeas, perturba a qualidade do galope também, não é? Portanto é um bocadinho à perna mesmo. Às vezes tem que vir com a perna mais à frente, a perna direita. Isso, agora com a perna. Está a cabeça, ele se desvia. Bem, agora já à direita. Bem. Agora com a perna outra vez. Solte. E agora à direita. Bem. Isso, agora outra vez. Bem, solte já à direita. Bem. Ora, aí está. Aí está. Ok, passos e festas. Percebe? Eu também achei que aqui já vinha com mais preocupação em fechar a porta do lado direito. E ter mais controle do lado direito. Há bocado estava. Quando endireitava, soltavam lá. E ele acabava por ter a porta aberta para fugir. Agora, está? Aproveita logo. É muito mais fácil dar esta passadona de passagem de mão. Do que continuar, traque, traque, traque. Rápido, baixo de cima. Muito bem. Rápido, baixo de cima.